A Graça e a Paz do Nosso Deus esteja dentro dos nossos corações, amada Igreja de Cristo, hoje eu estou aqui para te fazer um convite muito mais que especial, amanhã, domingo, às 10 da manhã, nós vamos receber aqui o Jereu, Jeremias, o Oceão Jeremias, lembra da rádio, dos cultos, antigo Ministério Jandira, pois bem, ele estará aqui conosco amanhã, às 10 da manhã, vai atender a parte da palavra, vai trazer uma palavra, e só será especial, mais que especial, se você fizer parte deste culto junto conosco amanhã, então convido você a estar presente junto com a gente amanhã, às 10 da manhã da Cristã Apostólica aqui de Alphaville, anote aí o endereço, Avenida Ômega 365, 18 do Forte, aqui em Alphaville, em Barueri, nós estaremos te esperando para um culto maravilhoso, culto da família cristã, aqui na Cristã Apostólica, dá uma ideia como que está a igreja, olha que maravilha, tudo preparadinho, esperando só para que você venha participar dessa grande festa maravilhosa, e nós estaremos juntos no nome de Jesus, venha, não deixe de cobregar, Avenida Ômega 365, 18 do Forte, aqui em Alphaville, em Barueri, nós estaremos juntos no nome de Jesus, e vamos receber esse grande homem de Deus, e é claro, quanto tempo sem se ver, nós estaremos juntos amanhã, querido irmão Gerê, estará junto conosco, Deus abençoe, glória a Deus!